Música Adorador É tudo o que eu sou Adorador O inimigo precisa ouvir isso, ele precisa entender Foi assim que Deus Me formou E quem poderá Calar A voz De um coração Cante e suspira Se suspira Aleluia, essa igreja é uma igreja de adoradores Eu sei Deus está preocupado com cantores Se você é afinado, se você canta bonito Tem um canal no Youtube Deus está preocupado com a sinceridade da tua adoração Deus está preocupado e procurando a terra Onde estão os verdadeiros adoradores Me ausenta Do teu Eu vou dar essa mão pro céu Levante E cante diretamente pra ele assim Tu és o Deus que me sobe Chama a atenção dele, chama, chama, chama A vida Tu és o Deus que me vê Ah, como eu queria ter todas as respostas Dessa vida Eu não tenho todas as respostas Mas eu sei o suficiente Mas há de uma coisa eu sei Por toda a minha vida te adoro Levanta a mão e canta comigo, por favor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada vai ficar na minha voz Porque eu sou adorador Aleluia! E contém eu! E contém eu! As formas de querer te amou Senhor! Cadê o crente pentecostal pra dar um glória a Deus aí? Alguém um dia olhou pra Jó e falou Jó Como pode ainda adorar? Ei! Você não tem motivo pra cantar Eu te aconselho a abandonar esse Deus E depois... Responde pra ele Mas eu não adoro pelo que ele faz E nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele... Sabe por quê? Eu sou dele e tudo é dele O inimigo vem forte dizendo Jó... Ei, meu irmão! Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos Ei! O inimigo tá dizendo pra você hoje O que é que você vai fazer? Dá uma resposta pra ele Eu vou adorar Levanta a mão e canta! Simplesmente adorar Enche o pulmão de ar! Entrega o seu melhor a ele! Yeah! Deus me deu Deus tomou Bendito seja quem O nome do Senhor A ele agora Aleluia! 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 E o louco Cante! Deus me deu! Deus me deu! Meu Jesus, tá lindo demais! Eu estou sentindo a presença Do Deus de Jó que está nesse lugar A ele agora Aleluia! 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 Perca tudo Perca tudo Perca dinheiro Perca a causa da justiça Perca o terreno que o parente roubou Perca, perca até aquilo que você mais tem valor nessa terra De bem material Mas não perca a presença do Deus Altíssimo Que está com você Na boa ou na ruim Na pobreza ou na riqueza Aleluia! Aleluia! Você pode fazer melhor que isso Quente bem forte Envergonha o inferno agora Mais forte! Mais forte! Meu Deus! Urimiando a gavó Surimiando a gavó Aleluia! 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 Canta para o inferno ouvir O diabo precisa entender Que você perdendo tudo Ou não perdendo Você continua dando glória Aquele que merece Aquele que merece Para sempre Amém Deus me deu Deus tomou Então pedido Seja aquele O nome do Senhor A Ele agora Aleluia! Aleluia! E o amor Todos querem dar honra Todos querem dar glória Todos querem dar louvor Todos querem dizer Jesus, tu merece Só tu sabes como está minha casa Só tu sabes a luta da semana Mas hoje eu esqueço tudo De ter essa carregadação Para dizer a ti seja dada honra A ti seja dada o louvor A ti seja dada a minha adoração A ti seja dada a minha adoração Tchau, tchau.